Meu nome é Rosa Maria, moro no Imançú, tenho 40 anos, sou labradora rural. Em 97, perdi a minha casa. A prefeitura não reconstruiu a minha casa e eu estou precisando de ajuda. Meus filhos ficam com o pai deles e eu estou morando de favor. Agora sofri um acidente em 2007, não consegui nada no NSS, recebi por uns tempos, depois me deu alta, estou com as mãos quebradas e o braço quebrado, precisando de ajuda. E você que tem ajudado tantas pessoas ao pegar esse vídeo, eu sei que você vai me ajudar, poder ter mais contato com a minha família e realizar o meu sonho da casa própria. Também um sonho que eu tenho também é de ser atriz e que preciso também de uma ajuda para a gente poder fazer o curso de artista. E eu já agradeço, desde já, por tudo. E aí Legenda Pedro Esteves Legenda Pedro Esteves Legenda Pedro Esteves